Olá, ouvinte! Muito bom dia pra você! Esse tá no ar mais uma edição do Jornal Notícias do Momento. Confira agora os destaques desta edição. Pagamento do PIS-PASEP ano-base 2018-2019 começa hoje. Os juízes estão querendo aumento salarial. O ladrão faz sinal da cruz antes de roubar a igreja no Rio de Janeiro. Seleção Brasileira Feminina estreia hoje no Torneio das Nações. O Flamengo fica no empate com o Santos e pode perder a liderança no Brasileirão. A gente encerra esta edição falando sobre o vazamento de um vídeo íntimo do youtuber Felipe Neto. O assunto teve grande repercussão nas redes sociais. Vamos juntos, eu e você. Aqui, você fica bem informado. Abono salarial. Começa nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial PIS-PASEP calendário 2018-2019, ano-base 2017. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e, no do PASEP, é para servidores públicos com o final da inscrição zero. O valor do abono varia de R$ 80,00 a R$ 954,00, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017. Juízes querem aumento salarial. Lideranças de entidades representativas de juízes e do Ministério Público pediram reajuste salarial durante encontro nesta quarta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, no Palácio do Planalto. Ladrão faz o sinal da cruz antes de roubar a igreja. O sacrário da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Vila Cosmos, na zona norte do Rio de Janeiro, foi roubado nesta quarta-feira. De acordo com relatos, um ladrão teria agido tranquilamente na frente de outros fiéis, levando o objeto, que guardava âmbulas com hóstias consagradas da igreja. Por causa do roubo, a paróquia suspendeu todas as missas até a celebração de um ato de desagravo, marcado para hoje às 19h30. Futebol feminino. O Brasil estreia hoje no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. A seleção brasileira joga contra a seleção australiana, em Kansas City, às 17h15, no horário de Brasília. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a seleção entrará em campo com o seu uniforme principal. As jogadoras estarão de camisas amarelas, shorts azuis e meias brancas. A goleira Bárbara vestirá o uniforme todo verde. Liderança ameaçada. O Flamengo não fez valer a força da liderança e conseguiu apenas um empate em 1x1 contra o Santos na noite desta quarta-feira. Jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O time carioca soma agora 31 pontos e pode ser superado em caso de vitória do São Paulo, que enfrenta o Grêmio hoje, em Porto Alegre, às 19h30. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o esporte, domingo, no Maracanã. Vaza na web suposto vídeo particular de Felipe Neto. A gente termina esta edição falando sobre o vazamento de um suposto vídeo íntimo do youtuber Felipe Neto. O assunto agitou as redes sociais e ficou em primeiro lugar no Twitter. Em tom de brincadeira, o youtuber confirmou a veracidade do vídeo em seu perfil na rede social. Por meio de sua assessoria, Felipe Neto declarou ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular dele de modo indevido. O influenciador afirmou que tomará todas as medidas judiciais necessárias em esfera cível e criminal para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. E aí Tchau, tchau.